O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto, é com você. Ana Cristina, ontem de manhã a Polícia Civil de Brasilândia deu cumprimento a um mandado de prisão e prendeu um homem de 51 anos por estupro de vulnerável lá em Brasilândia. O homem esse que estava sendo investigado pela Polícia Civil após familiares da vítima, um adolescente de 15 anos, denunciá-lo contra a polícia, para a polícia, sobre ele ter mantido relações sexuais com essa criança. Ao chegar no local, os policiais encontraram isso aí, pra quem está nos acompanhando. 175 DVDs contendo filmes pornô não é aqueles baixados da internet nem comprados. Ele que gravava com o celular, digitalizava, passava pro DVD e armazenava. Cinco pendrives com fotos e também mídias feitas com crianças e adolescentes. Isso tudo ali de Brasilândia. Crianças ali que moravam em volta. E ele morava na rua Leone da Silva, em frente a uma praça, o que tornava ainda mais um perigo pra sociedade. Esse homem de 51 anos que foi preso ontem. Ao ser indagado pelos policiais sobre o crime de estupro de vulnerável, ele disse que não, que não teria cometido nada disso, que a família estaria o acusando. Mas com essas provas aí, ficou um pouco difícil. Nas imagens relatadas ali no boletim de ocorrência, ele não aparece, não dá a entender que é ele nas imagens, já que não se mostra. Apenas mostra o órgão de letal e as partes íntimas das crianças e elas sendo molestadas. Crianças de 11, 12, 13, 14 anos. Agora, a polícia vai submeter esses DVDs e essas imagens a uma perícia nas imagens. O codinome, o apelido dado à pessoa que abusa dessas crianças é o mesmo que ele usa nas redes sociais. Então, a polícia está fazendo essa ligação, acreditando que seja ele abusando das crianças ali e guardando essas imagens para saciar tanto o desejo criminoso maníaco dele, como também de outros maníacos que ficam nas redes sociais buscando por esses abusos. A polícia civil deu gosto de prisão ao mesmo, que foi levado para o Presídio de Segurança Média de Tereza Lagoas e irá responder pelos crimes de estupro de vulnerável, a qual ele já estava sendo investigado, e também por armazenar, distribuir e também por manter imagens de cunho sexual ou de abuso de criança e adolescente. Crime previsto no Estatuto da Criança e Adolescente permite prisão de 4 a 6 anos de cadeia para ajudar a polícia a reforçar no cumprimento de penas para esse cidadão e deixá-lo um pouco mais de tempo preso. Agora a polícia trabalha e tenta identificar novas vítimas e pede ajuda para familiares que tenham crianças e adolescentes que tenham possivelmente passado pelas mãos desse monstro, desse maníaco, que possa denunciá-lo e assim auxiliar a aumentar as penas somadas para esse cidadão. Ana?